A loja Vestindo Sonhos no Centro Comercial Cordeiro está há seis anos no mercado e traz para lontras e região roupas infantis de extrema qualidade e bom gosto. Trabalha com marcas renomadas no mercado como Ogoshi, Milon, Look Bu, Momi e Kukiê. Uma loja encantadora e cheia de estilo para vestir o seu filho com o conforto que ele merece. Venha conhecer a loja Vestindo Sonhos no Centro Comercial Cordeiro. O centro é aqui. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma